Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente, vamos continuar a narração desse grande clã fronto aí, desse grande clã wars rolando entre o CNB e o EG. Esse clã fronto já tá rolando por algum tempo, tá 3x2 pro CNB, no último jogo o Incontrol foi vencedor da disputa contra o Levin, fizeram estratégias bem semelhantes, na verdade fizeram a mesma estratégia dos jogadores, mas o Incontrol conseguiu executar com mais eficiência, com mais eficácia, conseguiu eliminar muitos coletores do Levin e ir pra próxima fase do clã fronto. O Incontrol agora vai jogar contra o jogador Greatman, que é o jogador escolhido pelo CNB pra representá-los. Estamos aqui no mapa Quadrante Delta e os jogadores ocupam respectivamente as posições superior esquerda, como o Incontrol, o Incontrol joga normalmente, é claro, como Terrano Azul, e o Incontrol, como a gente já viu no jogo anterior, é Protoss Vermelho nesse caso. Bastante interessante aí, vamos ver como é que vai ser a ordem de construção dos dois jogadores. A gente vê aí que o Greatman tá fazendo o seu depósito de suprimentos, aparentemente não vai eleger, não vai optar por fechar a sua base, bastante interessante essa questão aí, e produzindo aí as suas unidades, matando no peito essa sondinha aqui do jogador Incontrol, e produzindo o seu quartel na sua base, o jogador Greatman, dando prosseguimento à sua evolução, sua ordem de construção, enquanto o Incontrol começa a construção do seu primeiro portal. Muito acirrada realmente esse confronto dos dois times, um jogo de primeira dos dois times realmente demonstrando aí muita competitividade, e como a gente viu aí no começo desse jogo, uma grande desportividade, jogadores sempre se enfrentando de maneira respeitosa, dando GG, enfim, desejando boa sorte, um bom jogo. O Incontrol agora produzindo seu assimilador, produzindo seu primeiro assimilador nesse jogo, enquanto o seu portal tá metade construído, construindo agora um pilar energético nesse cantinho. Olha que interessante, como é estratégico o posicionamento de alguns pilares energéticos, né? O pilar energético colocado nesse canto aqui, permite que o jogador Incontrol mais à frente vá ser capaz de, além de ver essa região no mapa, vá ser capaz de transdobrar unidades nesse ponto e nesse ponto aqui. Muito interessante mesmo, agora encontrou roubando um assimilador do Greatman, sacanagem, olha que safado esse cara. Vai roubar esse assimilador do Greatman, vai impedir que o Greatman suba na tecnologia tão cedo no jogo, e vai se complicar um pouquinho o Greatman pra eliminar esse assimilador, então vai atrasar significativamente aí os jogadores que já estão, apesar de respeitosos um com o outro, estão num nível de acerramento na disputa muito grande. Lembrando que o Levin conseguiu a sua vitória sobre o jogador Oxlav com um ranche de canhões de fóton aí, feito de um jeito bastante eficaz, como o Levin gosta de fazer, pega pesado realmente no ranche de fóton, de canhão de fóton, então muito complicada realmente a situação de competitividade entre os dois times aí. Vai passar fogo com esse soldado aqui, não quer saber de bloqueio, precisa minerar urgentemente o seu gás, o jogador Greatman representando o time CNB, então bastante preocupado com essa questão, vai ter que gastar realmente construindo vários soldadinhos aqui pra defender esse ponto, enquanto isso o In Control não vai ter problemas em transdobrar esse tormento aqui, pra lidar com esse VCE Pentelho que tá reconhecendo a sua base, que tá patrulhando aqui, tá dando uma olhada pelo Greatman, vamos ver como é que tá a visão do Greatman, já tem uma visão bem geral aqui, tem uma visão muito boa mesmo, a gente vai vendo aí, agora o Greatman construindo sua fábrica, que é o que dá pra fazer com apenas um extrator, uma refinaria pronta, vai fazer já o seu extraneiro sideral, ainda não tem condições de produzir dessas unidades, com a máxima eficiência porém, o jogador Greatman, e agora sim, esse assimilador do jogador In Control vai ser eliminado, vai perder 75 de minerais, que ele basicamente considerou que valiam a pena, pra impedir que o Greatman subisse na tecnologia tão cedo. Uma situação bem chata, uma situação bem pintelha até eu diria, o Greatman que agora tem a sua casa mata, pronto pra receber qualquer tipo de rush do seu oponente nesse momento, não tá optando por fazer um rush muito bad manner, um rush mal educado, que a gente fala, o jogador In Control, mas na verdade tá indo sim por uma estratégia que eu não via há muito tempo, desde o beta, na verdade, que eu não vejo alguém se dedicando a fazer isso com tanta volúpia aí, o jogador In Control produzindo essa destruidora, avançando sobre a base do seu oponente, portanto, pela retaguarda, possivelmente o Greatman vai ter visibilidade disso, será que ele vai conseguir mandar a fábrica e ver essa fábrica, ver esse portal intergaláctico do jogador In Control? In Control, vamos ver como é que vai ser então o Greatman agora produzindo a sua voodoo, o Greatman também tá interessado em fazer o ataque pela retaguarda do seu oponente aqui, mas tá usando o reforço temporal pra produzir as destruidoras do jogador In Control, muito importante essa questão aí, que agora vai ter visibilidade, o Greatman, vamos ver, o Greatman deve sim conseguir ver essa destruidora aqui, vamos ver como é que tá a visibilidade dos dois jogadores, o Greatman não tem noção, mas tá vendo essa fábrica aqui, tá vendo essas rochas, esses escombros destrutíveis sendo destruídos pelo seu oponente, percebeu agora o que que tá acontecendo, viu que tava baixando o life dessas unidades, desistiu do que tava fazendo, e eu não sei se o In Control tem noção dessa fábrica do jogador Greatman, bem complicada essa situação, acho que o Greatman tem uma vantagem no quesito informação, em comparação ao seu oponente, o Greatman que tá pesquisando invisibilidade pra sua voodoo, e olha só que interessante, tá pesquisando aqui na sua, no seu, na sua, é... Cadê, 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 o polo de engenharia do Greatman, não tô vendo, rastreamento automático de auto-segurança, é isso aí, tá aumentando o alcance das suas torres, o jogador Greatman, utilizando agora a sua voodoo pra eliminar as ondas do seu oponente, bastante interessante aqui, pode se beneficiar muito da utilização dessa voodoo aqui, o jogador Greatman, o jogador In Control tem muitos recursos comprometidos aqui, tá tentando aplicar um level Genius contra o Greatman, né, mas numa situação bastante complicada aqui, vai carregar as suas destruidoras nessas rochas destrutivas aqui, o jogador, nesses escombros destrutivos, o jogador In Control, numa situação bem crítica, que o Greatman vai ter que se defender do seu oponente, e vai tentar eliminar, vai tentar evitar que ele consiga manter essas unidades carregadas, causando muito dano, olha só a distância que essas torres atacam aqui, a distância realmente muito grande aqui, numa situação bem complicada, o jogador In Control, as Vikings focando aqui muito fortemente aqui nas destruidoras, vai perder as destruidoras, e o Greatman conseguindo defender esse ataque, com a combinação, uma combinação de unidades que eu não esperava que fosse utilizada pra definir esse ataque realmente, bastante eficaz aí, defesa do Greatman, enquanto isso a voodoo passando fogo aqui invisível na base dele, na base do jogador In Control, nove mortes pra essa voodoo aqui, iluminando a economia do jogador In Control, o Greatman que agora tem 29 coletores contra 19, do jogador In Control, que tá usando o reforço temporal pra repor os seus coletores, não tem essa expansão pronta aqui, apesar de ter as rochas destrutivas eliminadas, e nesse momento, a bola na verdade tá no campo do In Control, a bola tá aqui, o In Control fazendo desesperadamente essa vigia aqui, vamos ver, 17 mortes pra essa voodoo do Greatman, sensacional o resultado, essa voodoo já se pagou, e agora que esse ataque foi defendido pelo Greatman, eu não sei o que o In Control vai esboçar nesse jogo, fazendo agora a sua expansão, o jogador Greatman, como já se era de esperar, numa situação bem mais favorável, bem mais confortável, procurando-se repor aqui, se reerguia o jogador In Control, que tá usando a sua central de robótica apenas pra produzir as vigias que ele precisa pra detectar as voodoo que forem atacar a sua base, e o In Control já percebeu o tamanho da bola de neve que tava na frente dele, da OGG, numa situação bem delicada, numa situação bem ruim, o jogador In Control dá a vitória pro time canibais, e se eu não estou enganado, eu acho que eliminou aqui o canibais, eliminou o time EG aqui, parabéns ao time CNB brasileiro, Brasil eliminando aí mais uma vitória pra nós, eliminando o time EG desse campeonato aqui, dessa liga, muito importante, realmente essa vitória pro CNB, vencendo por 4x2 aí o time CNB, e o Greatman sendo aí o que colocou a cereja em cima dos orvetes, o cara que deu uma gota d'água, finalmente eliminando o jogador In Control, e dando a vitória pro CNB sobre o EG, então muito interessante mesmo, como foi competente o jogador Greatman nesse jogo, em defender o ataque do jogador In Control, como fez uma defesa eficaz aqui com as unidades, que mais uma vez eu digo que não eram as unidades que eu esperava que fossem utilizadas pra defender, interessante como conhece bem o jogo o jogador Greatman, e utilizando apenas essa voodoo solitária aqui, causando muito dano realmente sobre o seu oponente In Control. Então, parabéns mais uma vez ao CNB, e é isso aí galerinha, mais uma vez, um abraço pra vocês, e espero vê-los novamente tão breve quanto possível. Ah sim, em breve vai ter um anúncio aí que eu vou fazer, relativo àquele meu show ao vivo, que não foi cancelado. Eu tava terminando de decidir o formato dele, e quando, em breve vocês fiquem ligados, que vai ter um anúncio do jogo. Beleza? Um abraço! Tchau!